A Europa vivia um clima de tensão antes do início das batalhas, em 1914. Os países do velho continente faziam uma corrida armamentista, além das disputas por territórios no norte da África e na Ásia. Com as relações internacionais abaladas, um incidente poderia desencadear numa grande guerra. E foi o que aconteceu. Francisco Ferdinando, arquiduque e herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado no dia 28 de junho de 1914, em Sarajevo. Um atentado político organizado por um estudante nacionalista sérvio fez com que o Império Austro-Húngaro declarasse guerra à Sérvia um mês depois, dando início assim ao confronto. Em defesa aos seus parceiros sérvios, a Rússia declarou guerra ao Império Austro-Húngaro. Em resposta, a Alemanha declarou guerra à Rússia, Bélgica e França. Por conta da violação de tratados, o Reino Unido declarou guerra aos alemães. O continente europeu ficou dividido em duas forças, Tríplice Intente e Tríplice Aliança. A primeira parte era formada por forças britânicas, francesas e russas. Enquanto a Tríplice Aliança era formada pela União de Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, que mais tarde trocou o lado na guerra. Os conflitos também mobilizaram os Estados Unidos e o Japão, além das colônias europeias que entraram na guerra mais tarde. A primeira batalha da guerra ficou conhecida pelas batalhas de trincheiras entre alemães, belgas e franceses. As principais batalhas da Primeira Guerra aconteceram em território francês. Na Batalha de Verdun, mais de 700 mil baixas foram registradas em 10 meses de batalhas. Em Some, os conflitos duraram cinco meses e foram considerados os mais letais. Mais 1 milhão e 200 mil vítimas entre mortos e feridos para ambos os lados. Com a corrida armamentista, o uso de novas tecnologias eclodiu na segunda metade da guerra, como o uso de aviões, tanques e metralhadoras. A presença dos norte-americanos na segunda metade do Confronto Mundial desestabilizou a guerra a favor das forças franco-britânicas. A segunda batalha de Marne marcou o início do recuo geral das forças alemãs. Os exércitos aliados conseguiram barrar o avanço do exército alemão em um conflito que causou centenas de milhares de baixas em ambos os lados. A Primeira Guerra Mundial também ficou marcada pela queda dos impérios da Alemanha, Otomano, Russo e Austro-Húngaro durante os conflitos. Os armistícios foram assinados em 1918. Em outubro, foi o Império Turco-Otomano. Em novembro, foi a vez da Áustria, Hungria e Alemanha. Depois de quatro anos de conflitos, estima-se que pelo menos 10 milhões de pessoas morreram e 20 milhões ficaram feridas. Mais de 70 milhões de soldados foram mobilizados dos cinco continentes, além de 6 milhões de prisioneiros e 10 milhões de refugiados. Um ano depois do fim dos conflitos, foi assinado o Tratado de Versalhes, que impôs condições de paz aos países, sendo as mais pesadas a Alemanha. Os germânicos foram desarmados, perderam territórios, foram ocupados e pagaram altas indenizações pelos custos da guerra. Legenda Adriana Zanotto